E a polémica das mochilas infantis. Uma voz dura, uma voz ríspida. Talvez a voz da verdade que disse assim. Olha lá, mochilas não é infantil? Eu até acho que disse juvenil, mas... Não, dizeste infantil. Infantil foi. E aquilo foi uma seta no coração. Eu olhei para o Duarte e chegámos a uma conclusão que é, nós a certa idade, tipo, imaginado, e aos oito disseram-nos, epá, há isto das mochilas, vocês usam mochilas, metem aqui as coisas e é assim que funciona a sociedade. E eu e o Duarte, falhamos um high five na altura, nunca, nunca voltei a questionar. Até que passado 29 anos, Pedro Fernandes atirou uma seta na nossa cabeça. Desculpem, desculpem. E urge refletirmos sobre isto. O Pedro perguntou-me assim, mas com desdém mesmo, é tão em adultos que usam mochila? Estava eu com a minha mochila ao ombro, pá, porque eu fiquei triste, é rindo. A frase foi mais engraçada. Em adultos que usam mochila? Pá, matou-me. Pá, e é uma questão, vamos refletir se é infantil ou não é infantil. Por exemplo, as mulheres, o que é que se passa? Exatamente, tem tudo na mala. Guarda-sol, sapatos, tesouras. Porque as dinheiras têm a opção de utilidade. Não é, Mariana? Vocês têm que sair de casa e têm que... Se alguém vos perguntar por alguma coisa, vocês têm que ter. Ah, claro, prevenidas. Uma Molinex, temos aqui. Uma Londra, também temos aqui. E eu e o Duarte achámos interessante as mochilas, não é? E vocês aqui não têm mochilas. Agora, a minha pergunta é, será que a mochila é de facto um adereço infantil, um adereço utilitar infantil? É, por exemplo, o mesmo do que o boné para trás? Por exemplo, eu já não posso usar o boné para trás, ou posso? É, se usas mochila, podes. Não, não, não. Se estiveres num festival, eu acho que passa. O boné para trás não posso. Para a frente posso. Para a frente é tipo Brad Pitt. Pois é, para trás é um bocadinho. Oh, querido. Não exageremos. É que o Brad Pitt pode tudo, pai. É uma chatice. O Brad Pitt pode tudo. Pronto, está bem. Agora, para trás, sou o Tonecas? Para trás és. Para trás és um bocadinho de Tonecas. Conhecei aquele conceito de Tonecas das Obras, que são homens tipo de 57 anos, estão em tronco nu com a mão nem para trás. De costas parece trabalho infantil. De frente parece só mais um grande pau, pau, pau para a Mariama. Por acaso aproveite para lançar esta ideia à Mariama, que é uma miúda muito simpática, que faz aquelas análises de corte e costura. Ir para as obras um dia. Pau, pau, pau. Que calças são estas? Pau, pau, pau. A Mariama já criticou várias vezes as minhas toletes. E o que é que ela disse, Mariana? Fez pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pronto, fecha. Agora, gostava de ver a Mariama falar sobre o Salvador Martinho e o Duarte Mochila. Vamos mandar uma fotografia à Mariama do Duarte Mochila. Mas pronto, soluções. Que soluções é que há? Há solução, saque de napa, que agora está na moda, para homem. Ah, tipo aquele saque da tropa? Sim, porque o nosso problema é que nós temos que pôr muitas coisas. Tenho fones, tenho livros que não leio. Pá, muitas coisas que vou pôr na mão. Não, não é saque da tropa. É um saquinho, assim, meio intelectual. Nunca viste? Nunca vi. Sim, aqueles que não recebam os livros. Aqueles de tiracol, não é? Exatamente. Aldão, olhinho. Ah, já sei o que é, já sei o que é. O que é que vais fazer? E a pessoa, fui comprar uns discos. Não, mas é isso. É, não quero ver. Com um saco desses, tu podes fingir que vieste agora de uma loja. Ah. Percebes? E a mochila já não. Pois. Mas eu não quero... Mas a minha ideia de estilo é parecer que vim de uma loja. Então, Salvador, vieste de uma loja. Sim, acabei de vir de uma loja. Depende da loja. Sabes como eu sou, amiga. Mas olha, a tua mulher... Sou uma shopaólic. A tua mulher agradece, de certeza, porque eu sempre que saio, o meu marido... Imagina que às vezes saio, temos um programa e ele leva uma carteira mais pequenina. O meu marido pede-me para guardar. Chaves do carro, carteira, mais não sei o quê. Ah, mas eu quero uma solução para mim, marido. E faz muito bem, é um direito constitucional dos maridos. Mas eu acho que a solução é essa. É sair sempre à rua com a tua mulher, que traz uma mala onde tu pões essas coisas. A tua mala é a tua mochila. Sempre com a mesma mulher. Sempre com a mesma mulher. Epá, isso é que... Mas é assim, tens de ter cuidado de escolher a mulher, porque há mulheres que dão com tudo. Com a roupa toda. É verdade. Desculpem, cartão amarelo. Desculpem. Não, não sei se é cartão amarelo. Não. Ora, mais soluções. Mariconera. Não, não, não. Só que o problema da mariconera é que, para além de ser inestético, há aqui um problema. É que eu não tenho um negócio de carrinhos de choque. Deve explicar o que é uma mariconera, para quem não sabe. Uma mariconera é aquela bolsinha de canguru que se põe à cintura. É uma bolsinha de canguru. Ou uma a tiracol, assim, quadradinha pequena, também. A tiracol também... Às vezes usa-se sim. Sim, mas... Não, isso não está bem. Eu prefiro a mochila, Salvador. Ou tens ali muitas moedas, ou és arrumador de carros, ou não... Eu cheguei a ter uma a tiracol. Não, não pode ser. Cheguei a ter, já não tenho. Percebi que não era fixe. Não, não é atraente. Depois também há a mala executiva. Eu cheguei a ter aos 26 anos, e eu vou dizer como é que andava, dos 26 a 27. Mala executiva e óculos. Porque eu achava que era uma fase intelectual da minha vida. Aproveitei que tinha uma meia dioptria, então quis parecer inteligente. Ou faz inspetor das finanças. O que é que se passava? Eu não tinha nada na mala, porque eu não tinha nada para ter na mala. Ah, está bom. E para além disso, parecia, não sei se vocês vão perceber esta referência, lembram-se do clipart? Sim. Que eram umas coisas que nós pinhamos no PowerPoint, que eram aqueles homens de negócios. Sim. E eu parecia o homem do clipart. Estou a abandonar isso. Portanto, o que é que eu concluo com isto? A mochila é um mal menor. Cabe lá tudo. E eu não acho que seja assim, que não dê um ar tão infantil. Desculpa, espera aí. Já deu o segundo toque. Não, não. Agora, se alguém tiver uma solução para homens, malas com estilo para homens que não mochila, é pá, por favor, que façam chegar à RFM para nós fazermos uma Jéssica até e darmos a situação. E acima de tudo, salvar o Pedro, que tem neste momento a guardar os seus fones. Uma caixa de Big Mac platinado. Esta caixa que eu tenho é mesmo a caixa dos fones. É pá, mas também não concordo. Também não concordo. Mas eu não ando com esta caixa dos fones o dia todo. É só para ir para a rádio, percebes? Só quando preciso dos fones. Não sei, é preciso também de uma solução, Pedro. Todos precisamos de uma solução. É a Mariana guarda, que eu tenho balas grandes. Olha, mas podias pôr uma foto a tua no Instagram e com uma sondagem. Com uma mochila. Mas é importante, estás como estavas ontem, que era de calções, com a mochila. É pá, e com um balão. É pá, e cê é vingrinho. E cê é vingrinho para o outro lado.